Tem três processos, a área de 8.553,99 e 2.015,3. Reajuste tarifarinal de 2016, da Energia, da Mato Grosso, do Instituto de Energia e S.A., a vigorar a partir de 8 de abril de 2016. Diretor relator, Dr. Reif Barros. A Energia, do Mato Grosso, do Mato Grosso, concessionária. Concessionária de Serviço Público, distribuição de energia elétrica e atende a cerca de, meu mouse aqui está, 1,3 milhão de unidades consumidoras, cujo consumo de energia elétrica representa o faturamento anual da ordem de 3,3 bilhões. Em 27 de fevereiro de 2015, foi emitida a resolução homologatória 1858, que homologou o resultado da revisão tarifária extraordinária das concessionárias de distribuição de energia elétrica. Os custos adicionais considerados na RTE foram alocados como componentes financeiros, não alterando em regra as tarifas econômicas homologadas nos processos tarifários de 2014. Para a EMT, o efeito médio homologado pela resolução 1858 foi de 28,50% e 24,86% para os consumidores cativos de alta e baixa tensão, respectivamente. No processo tarifário de 2015, da EMT, as tarifas foram, em média, registradas em menos de 0,38%, correspondendo ao efeito médio tarifário a ser percebido pelos usuários das distribuidoras, conforme consta da resolução homologatória 1873, 2015. No dia 31 de março de 2016, a SGT encaminhou, via correspondência eletrônica, ao Conselho de Consumidores da concessionária, as planilhas finais do cálculo do RTA de 2016, conforme dispõe a resolução normativa 652, que aprovou a revisão de submódulos 3.1, 8.2 e 10.2 do PRORETE. A superintendência de gestão... O meu mouse aqui está... Ok, obrigado. No dia... A superintendência de gestão SGT, pela nota técnica 79-16, de 1º de abril de 2016, consolidou o cálculo do reajuste da concessionária. A Procuradoria-Geral da ANEL reconheceu, da minha resolução, é o relatório. O reajuste tarifário anual da EMT conduz ao efeito médio das tarifas a ser percebido pelos consumidores, de 8,60%, sendo 7,58% em média, para os consumidores conectados na alta tensão, e 9,11% em média, para os consumidores conectados em baixa tensão. No quadro, a tabela 1, nós temos aí os valores de 8,60% médio, corresponde ao valor médio a ser percebido pelos consumidores, sendo 7,58% para os consumidores de alta e 9,11% dos consumidores de baixa. No gráfico 1, ele apresenta os componentes do efeito médio concebido pelo consumidor. Primeiro, o valor de encargo, 0,78%, custo de transmissão negativo, 0,18%, custo de aquisição de energia, 1,99%, distribuição, 2,66% de 3%, componente financeiro, e aí o impacto maior é o componente financeiro de 4,24%, efeito da retirada dos componentes financeiros, 0,66%, isso tudo leva a um efeito médio a ser percebido pelo consumidor da ordem de 8,60%. Na tabela 2, são apresentados os itens que conduziram a esse efeito médio. O primeiro deles é a parcela A, que corresponde aos encargos, mais transmissão, mais energia, esse teve uma variação de 1,43%. Com relação aos encargos setoriais, houve uma variação negativa de 3,93%. Os custos da transmissão também, uma variação negativa de menos 5,31%. E o custo de aquisição de energia de 4,3%, deu o total da parcela B de 9,81%. Quando consideramos os componentes financeiros, então isso, do ponto de vista econômico, nós temos uma variação do IRT de 3,70%. Quando consideramos os componentes financeiros, aí sim, você tem uma variação dos encargos de 5,59%. E o final, o efeito da retirada dos componentes financeiros de 0,66% leva ao efeito médio a ser percebido pelo consumidor da ordem de 8,60%. Os custos da parcela A representam 71,25% dos custos da concessionária e a consideração desses custos representou 1,04% da compulsão do efeito médio a ser percebido pelo consumidor. O valor total dos encargos variou menos 3,93%, conforme já afirmado anteriormente. O custo da compra de energia sofreu uma variação de 4%. E no gráfico 2, nós temos o efeito por modalidade de aquisição de energia. Então, em função do tipo de contrato e os seus respectivos valores, dá um total de 1,99%. E aí nós estamos elencando os principais contratos com destaque para a energia nova e alternativa CCR por disponibilidade. Esses são os valores que foram considerados positivos. também contratos bilaterais, contrato de cotas de energia, dá 1,23%, e os demais, pro-info de 0,50%, e os demais contratos tiveram variações negativas. Na tabela 3, tem um detalhamento da compra de energia, que é um valor analítico do que foi apresentado anteriormente no gráfico anterior. A parcela B representou 28,75% dos custos da concessionária, e o seu incremento também representou 2,66% do total do efeito médio a ser percebido pelo consumidor. Com relação ao fator X, esse fator X correspondeu a 1,75%, subtraído do GPM de 11,56%. Isso levou aos valores de P, D e T, da ordem de 1,26% e 0%, respectivamente. Os gráficos 3 e 4 apresentam a participação de cada segmento do custo da composição das receitas distribuidoras com e sem tributos. Então eu vou direto ao gráfico 4, com tributos. O custo da distribuição representou 20,3%, o custo da energia 33,9%, encargos setoriais 14,2%, a custo da transmissão 2,1% e tributos, que representa 29,5%. O destaque é que o tributo representa um custo superior ao custo do serviço da distribuidora. A conta de parcela compensação da parcela A, quando os itens financeiros foram recuperados, representou um repasso de R$ 185,047,108,44. Isso foi um valor considerável no efeito médio a ser percebido pelo consumidor, porque representou 5,59%. Com relação a... Aqui, com relação a... A sobrecontratação de energia, que é um outro item que merece destaque, da ordem de 101,339,62 MWh, para o ano civil de 2015, com esse percentual de sobrecontratação, foi inferior ao limite de 5% de energia anual requerida regulatoriamente da concessionária. Não houve glosa da sobrecontratação. E o referido montante de energia foi obtido com base em dados fornecidos pela CCE e representa, juntamente com os ajustes financeiros das operações no mercado do caso, um repasso de tarifário de R$ 110,312,412. Esse efeito foi considerado um efeito no reajuste negativo de menos 3,36%. Cabe destacar a questão envolvendo a BRAS. Os associados da BRAS tiveram a decisão liminar favorável no processo judicial, isso para suspender o pagamento de parte e controvérsia do encargo do tarifário do CDR, bem como alterar a forma de rateio dos valores remanescentes da cota de forma proporcional ao uso do sistema de distribuição e transmissão. A diretora Daniel proferiu a decisão em cumprimento liminar, por meio do despacho de 3.312, de 2015, e da resolução homologatória de 1967, ambos em setembro de 2015, e após a análise das contribuições recebidas de nome da audiência pública de 1957, posteriormente, através da resolução de 1986, alterou a resolução para 1967 e ampliou o alcance da liminar para as novas unidades consumidoras. Com as tarifas homologadas pela resolução de 1967 e 1986, tiveram vigência a partir de 3 de julho de 2015, a distribuidora fará juiz a um componente financeiro correspondente à diferença entre a tarifa de equilíbrio apurada no exulto do processo tarifário e a nova tarifa aprovada pela referida resolução. No caso da concessionária, o valor apurado em relação ao período de 3 de julho de 2015, a 7 de abril de 2016, foi R$ 248.358,47. Esse componente financeiro deverá ser alocado apenas para os demais consumidores da distribuidora e não deverá incidir sobre os associados da Abrace. No mesmo sentido, uma parcela da CVA e CDE em processamento deverá ser segregada, pois refere-se ao custo da parcela controversa pela liminar da Abrace e não deve ser alocado para esses consumidores, mas somente para os demais. Este montante é de 57.646.547,36 centavos. Então, a tabela 4 apresenta a consideração dos valores do componente financeiro, com demais componentes financeiros, total de R$ 140.477.958, e isso representou uma variação de 4,24%. No gráfico 5, nós apresentamos também uma trajetória da variação da tarifa da parcela B, vis-à-vis a variação da IPCA e GPM, e também nós percebemos uma derivada positiva em todos os três indicadores, porém, a variação da tarifa da parcela B se situa no patamar inferior ao valor correspondente da variação do GPM e do IPCA. Com relação à subvenção da CDE, o valor a ser repassado pela Eletrobras no período de abril de 2016 a março de 2017 será de R$ 16.615.639,30 centavos. Além disso, a SGT informou que, em decorrência do processo de verticalização da Energia e Mato Grosso, foram firmados, em 1º de novembro de 2015, o contrato de compra e venda de energia elétrica entre a Energia e Mato Grosso e as concessionárias de geração APCAES Energia S.A., Juruena Energia S.A. e Primavera Energia S.A., os contratos foram aprovados pelo despacho 5.1525, de 15 de março de 2006, e 876, de 2 de maio de 2006, ambos da Superintensificação Econômica Financeira, à luz da Resolução Normativa 167, de 10 de outubro de 2005. Dentro dos postos que constam no processo 48.500.005399-2015, dígito 03, voto pela emissão de resolução homologatória como a minuta anexa a fim de homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da Energia e Mato Grosso, a vigorar a partir de 8 de abril de 2016, desde que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 8,60%, sendo 7,58% para os consumidores em alta tensão e 9,11% para os consumidores em baixa tensão. Fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição, TUDE e as tarifas de energia elétrica, até aplicadas aos consumidores e usuários da concessionária. Estabelecer o valor da receita anual referente às instalações de transmissão, classificadas como demais instalações de transmissão, adidas de uso exclusivo, Aprovar os valores da previsão anual de desencargo do serviço do sistema, é essa do desencargo de reserva, e homologar em valor mensal de recursos da CDE, a ser repassado pela Eletrobras, a concessionária, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. E, finalmente, homologar o reajuste da tarifa de energia elétrica da geração distribuída, GD, decorrente do processo de desverticalização da concessionária, relativa a geradoras apiacais, energia S.A., Juruena Energia e Primavera Energia S.A. Em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da Energia Exa Mato Grosso, a vigorar a partir de 8 de abril de 2016, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores, de 8,60%, sendo 7,58% para os consumidores conectados em alta tensão e 9,11% para os conectados em baixa tensão. Fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição e a tarifa de energia elétrica até aplicar aos consumidores e usuários da Energia Exa Mato Grosso. Estabelecer o valor da receita anual referente a instalações de transmissão classificada como DITS de uso exclusivo. Aprovar os valores da previsão anual dos encargos de serviço de sistema e a energia de reserva, homologar o valor mensal de recurso da conta CDE a ser repassado pela Eletrobras Energia Exa Mato Grosso, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária, homologar o reajuste da tarifa de energia elétrica da geração distribuída decorrente do processo de desvesticalização da Energia Exa Mato Grosso relativa às geradoras Apiacás NGCA, Juruena NGCA e Primavera NGCA. Próximo item.